Não consigo te esquecer Eu nunca mais amei ninguém Tudo assim parece que eu já sinto você Tento de mim Não consigo entender Como é que eu fui brigar com o meu coração A minha vida era você Fizeste ilusão Eu tenho motivos pra você me deixar Faria o mesmo em seu lugar Mas só errando a gente aprende A minha vida é a missão Eu aprendi na solidão Volta pra casa Eu preciso te ver Mas só eu sei como é triste a vida sem você Nada tem graça Volta pra casa Eu preciso te ver Porque qualquer segundo eu faço por você Mas volta pra casa Volta pra casa Não consigo te esquecer Eu nunca mais amei ninguém Tudo assim Não consigo te esquecer Não consigo te ver Mas só eu sei como é triste a vida sem você Nada tem graça Mas só eu sei como é triste a vida sem você Mas só eu sei como é triste a vida sem você Mas só eu sei como é triste a vida sem você Mas só eu sei como é triste a vida sem você Eu preciso te ver Eu preciso te ver Mas só eu sei como é triste a vida sem você Aí o grupo e a rua.